O conhecimento da natureza ganhou novos rumos na Europa do século XVII. Tendo em vista essas mudanças, eu falarei nesse vídeo sobre o avanço da ciência no século XVII. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A astronomia recebeu um grande impulso com as descobertas de Johannes Kepler, que formulou as leis dos movimentos planetários, e os estudos de Isaac Newton com sua lei da atração e da gravitação universal. Os pensadores dessa época procuraram combinar a razão matemática com o método de observação e da experimentação. Lançavam assim as bases do moderno método científico. O grande expoente da razão matemática foi o francês René Descartes, que foi o criador da geometria analítica. Descartes definiu o método matemático em seu discurso sobre o método elaborado em 1637. De seu nome derivam as palavras cartesianismo e cartesiano, que designam formas de pensamento caracterizadas pelo racionalismo. Na mesma época, outro filósofo e matemático por nome Blaise Pascal, que também era nascido na França, criou os fundamentos do cálculo das probabilidades. Algum tempo depois, o germânico Godefriud Leibniz chegaria ao cálculo infinitesimal. No campo da física, Pascal e o evangelista Torricelli demonstraram a existência da pressão atmosférica. Muitos desses cientistas utilizavam o método experimental formulado pelo inglês Francis Bacon na obra Novum Organum. Nessa obra, Bacon defendia o princípio da observação e da experimentação, que se tornaria uma das bases da ciência moderna. As possibilidades de aplicação desse princípio cresceram ainda mais com o desenvolvimento de instrumentos de observação, como o telescópio, o microscópio, o barômetro e a máquina pneumática. No campo do pensamento filosófico, uma das figuras de destaque ao lado de Descartes foi o holandês Baruch Spinoza. Em seu livro Ética, Spinoza construiu uma filosofia racionalista ainda mais rigorosa do que a de Descartes. Sua concepção de Deus era panteísta. Para ele, Deus estava em toda a natureza. No âmbito das ideias políticas, surgiram na Inglaterra, convulsionada por movimentos revolucionários, as primeiras formulações do pensamento liberal na obra de John Locke, que publicou em 1687 o Tratado sobre o Governo. Nesse livro, Locke defende a adoção de um governo parlamentarista com plenas garantias de liberdade individual e propõe a separação entre os poderes executivo e legislativo. Segundo ele, a fonte do poder estaria neste último e não no poder executivo. Em 1690, publicou a Carta sobre a Tolerância, na qual condena a intransigência religiosa e defende a liberdade para todas as religiões. Também a vida literária passou por grande efervescência no século XVII. Na Inglaterra, o começo do século foi dominado por William Shakespeare, falecido em 1616, e que foi autor de obras clássicas como Romeo e Julieta, Hamlet, dentre outras. Em 1667, John Milton publicou O Paraíso Perdido, que era um longo poema épico. Na França, os grandes nomes no teatro foram Pierre Corneli, Jean Racine e Jean-Baptiste Molière, além de Jean de La Fontaine, que foi criador de fábulas para crianças e adultos. Na Espanha, além de Miguel de Cervantes, autor de Don Quixote, destacaram-se Lope de Veiga, Calderon de la Barca e Luiz de Gongora. No próximo vídeo, eu falarei sobre a etiqueta como uma forma de dominação. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.